Hoje, 12 de março, é o dia da indústria do café. E para falar do fruto, sua cultura e primórdios em terras brasileiras, o repórter Cláudio Oliveira conta um pouco sobre o café, que é uma das bebidas preferidas do brasileiro, do mineiro e do paracatuense. Em Paracatu, alguns moradores podem apreciar logo pela manhã ou no meio da tarde o aroma do café sendo torrado nas indústrias locais. A data é comemorada por brasileiros, em recordação à fundação da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café aqui no Brasil, que foi constituída em 12 de março de 1973. Vieram os cafés de BH, que são excepcionais também, para ser diferente, porque em Paracatu não tinha uma cafeteria. Aí a gente resolveu abrir. E como foi a aceitação da população com esse empreendimento aqui na cidade, Pedro? Ah, o pessoal adorou. Desde que a gente abriu, o pessoal abraçou muito o negócio. Então, deu muito certo. Está dando certo, na verdade. No Brasil, o grão de café chegou por volta de 1827, trazido por Francisco Melo Palheta, nascido em Belém do Pará. Mesmo após a independência do país, a atividade econômica se mantinha forte. E a partir de 1850, graças à monocultura, o fruto se tornou vedete, e não tinha concorrência em outros estados ou países. Assim, três províncias brasileiras tiveram destaque, sendo a primeira São Paulo, na região do Vale do Paraíba. A partir de então, quando a cafeicultura prosperou, fez desenvolver as localidades. Pedro, existe um segredinho para o café chegar bem quentinho na casa do cliente? Existe, ele é passado na hora, as meninas fazem com bastante carinho, e também a gente coloca numa embalagem térmica para chegar quente do jeito que o cliente gosta. Além de apreciar os saborosos cafés, as pessoas aproveitam para tirar uma selfie com um atrativo que é referência na cidade. Antes o pessoal adorava tirar foto no chafariz, tirar foto em outras partes da ponte que já iria, mesmo dos cafés, mas agora a gente não está podendo servir, mas em breve, creio que isso já vai passar, a gente vai poder voltar a atender no local, o chafariz vai estar novamente aberto, os bancos vão voltar para a loja, e aí melhora.